As Blogueiras, uma nova chance é um oferecimento de… Team Creamy Brastemp. No episódio anterior de Corrida das Blogueiras… Agora é só alegria! Corrida das Blogueiras, bora! Hoje vocês vão fazer um vídeo de joguinho. Gente, fui líder, que merda, né? Joguinho é comigo mesmo. Talvez eu, sendo líder, não tome alguma posição, alguma coisa. Eu vou tomar isso pra mim também, porque eu não quero ficar em desvantagem. Na edição, eu consigo congelar vocês, e aí você entra por cima… Na edição, consegue sim. Coloca você como camada. Coloca como camada. A liderança dela foi caótica ou o trabalho como um todo? Foi caótica a liderança, eu acho. Poxa, me jogar pros leões, assim, em cima do palco. Ideia ruim, edição ruim e liderança ruim. Quando a gente sentou na mesa, a Vini falou eu quero editar porque eu estudei muito a edição. Não é possível que vocês tenham gostado. A gente já tinha combinado que o líder aí que entregasse o pior vídeo por grupo, estaria direto no flop. Então você tá no flop dessa estreia. Não é possível que vocês tenham gostado. Às vezes a responsabilidade não é só do líder. É, eu vou te dar uma chance de você escolher alguém do seu grupo pra estar no flop com você. Ah, Sarah. Não, simplesmente não. Nessa temporada, não é só a gente que manda alguém pro flop. Vocês também vão mandar. É, eu trouxe um retrospectivo que a gente já sabe. A gente recebeu mais votos. Foi você, Ed. Sendo assim, então, Ego, Vini e Sarah Vika fazem o primeiro flop dessa ligada. Só pra quem não viu. A gente vai dar pra vocês um remix de 18 segundos do icônico meme da Blogueirinha com a Gretchen da primeira temporada… A gente fizeram a retrospectiva total, hein. No meu aplicativo, eu não tenho o Google aqui. Ego é a coisa mais básica. Ego, desculpa, mas antes você do que eu. E é isso, eu acho que… Go home. Levando em consideração da dublagem, a questão da transição e tudo mais… Só pra ficar claro, a audiência assistiu tudo o que aconteceu. A gente decidiu mostrar na edição. Só pra que todo mundo entenda o contexto e todos os pontos. Então, o pessoal de casa acompanhou toda a questão da prova. A gente viu o resultado, mas viu também o quanto você se esforçou pra entregar. Eita, qualquer loop, não. Sendo assim, quem perde a nova chance de estar na Corrida das Blogueiras é você. Cadê o donês, cadê o dinheiro, a gatinha poder se alimentar. Nae mandou sete reais. Boa noite, querida. Eita, você poderia jogar Roblox hoje em homenagem ao Dia do Fã? Hoje? Ah, meu amor, hoje eu não tô pra fazer homenagem, não, viu? As minhas homenagens… Tá difícil fazer homenagens. Ser uma pessoa homenageante, homenageadora. Não tô pra fazer homenagem, meu irmão. Tô pra fazer homenagem. Ai, meu amor, tá ruim, não consigo fazer nada. Só mesmo comer e assistir Corrida das Blogueiras. Que agora vamos saber se realmente teve uma eliminação. que a única eliminação possível, na minha cabeça, é ele. O… É você, ego. Infelizmente. É ego. Não tem como. Mas tavam cogitando a possibilidade de ele não ser eliminado por causa do problema que ele teve. Ai, garrafo, eu fico em paz, fico em paz. Realmente amo, fico em paz, de verdade. Mas não, foi eliminado justamente. É ego pra gente realmente, assim… É uma perda muito grande ver você partir tão cedo, né, nessa competição. Dessa vez uma nova chance, a gente via você lá no fim, assim como você se enxergava também. Mas eu acho que tudo tem um motivo, e ter você de volta já foi um prazer enorme pra gente. Espero que você saiba disso, tá? É, tudo tem um motivo. Tá tudo escrito. O motivo de ele ter feito essa coisa bizarrita… Ó, o nome dele é Ego. Ego muito grande. E não apresentar o trabalho que ele prometeu ser bom. É uma vergonha. É um motivo da gente ver uma vergonha muito grande aqui. Ou seja, só tire o apresentador do seu local pra você fazer um serviço. Se esse seu serviço for excepcional, e não uma piada, um vexame. Fica aí o aprendizado. Papai é… Gente, 2019 eu deixei vocês chorando aqui. E eu quero muito, muito, do fundo do meu coração… Que vocês chorem de novo. Pra mostrar… Que… Eu sou importante. Demonstrar, falar agora nesse momento que eu tô indo embora. Hoje é meu aniversário… Parabéns pela eliminação. A cara da blogueirinha… A blogueirinha sempre tá com essa cara, ultimamente, hein. De poucas ideias… Eu não consigo mais fechar a boca. Eu não consigo fazer essa cara de… Ela tá com poucas ideias. Sabe, tô completando 35 anos, eu sou o mais velho a estar aqui. E vocês me deram uma nova chance. Cara de antipástica, mas ela é mesmo. Eu queria muito que vocês ficassem felizes por mim. Nós já estamos felizes, Ego. Muito obrigado. Obrigado vocês. Tá? Até uma próxima. Tá bom. Beijo. Ela pisa… A fama subiu a cadeia também. Ixi… Olha, ganhou uma nova oportunidade. O que que é isso que ela recebeu? É o cachê, ela tá chorando… Tem a repescagem, né, gente? Tem a famosa repescagem. Né? Você vai voltar. Ai, deu até uma dor de barriga. Ai, mulher, já cagou a prova, já cagou toda a sua participação. Ainda vai cagar aí, literalmente. Não, mulher, deixa só as cagadas num… No figurado, no sentido figurado mesmo. Blogueiras, uma nova chance leva pra casa… 50 mil reais em dinheiro. A linha completa de produtos e um contrato com a Creamy. Uma retrozinha da Rapazes, uma palavra que contiva a depressão. E ela, a tão sonhada, coroa de cala quente. Uuuuuh! É a corrida da gordo. É a corrida das redeiras. É a corrida das redeiras. Uuuuuh! É a corrida da gordo. Uma nova chance. Uhuuu! É a corrida da gordo. Uuuuuh! sempre tem que chegar assim Pior que chegaram todo mundo junto, e aí todo mundo quer falar um negócio, essa engraçada Eu chegaria só sem falar mesmo nada não, ai o Mico Só assim um delineado Me sentindo muito lindo com esse look Talvez um close só, um close. Eu quero ver o momento, ela não vai, anda, Bim Eu também tenho um look pra apresentar, dá licença Gente, tá tanto tempo em silêncio, eu queria tanto um aplauso pro meu look Aplausos! Obrigada! Muito feliz, Dakota, Novo Testamento Simpática com todo mundo, I love everybody Vamos fazer uma polemicazinha nesse começo? Como vocês gostariam que saísse? Eu não consigo escolher Ah, consegue sim, não consigo Ah, você consegue! Eu acho que o eliminado vai realmente ser o ego, né Porque ele parecia estar bem abatido Muito triste Não consigo escolher É estar perguntando entre o Vini e o ego É uma apocalíptica, mas ele parecia estar aceitando bem Eu não sei, talvez tenha sido uma impressão minha Mas estando aqui no primeiro episódio, parecia que a Vini Eles viram o trabalho do ego e do Vini? Tem isso também, né? Ó, os cílios dela é... acho que é feito com papel Não tava com muita vontade de estar aqui Eu senti também que a Vini tava meio tipo assim, ah... Ó... Ó, e os looks dela, né? Aquilo, né? É simples, mas é... é corrida das blogueiras, não das drags Então vocês aceitem Se der, deu, se não der, não deu E é isso, deu pra entregar isso aqui, é isso aí Se fosse pra escolher, seria a Vini Porque realmente, eu acho que ela tá muito assim, ah, tá bom Eu acho que a Vini, ela tá meio xoxa Mas ela é xoxa, gente Ela é xoxa Ela é xoxa É a personalidade xoxa dela Ela é assim, a gente não dela E a Sarah é um pouco mais extremo Mas eu acho que as duas vão voltar Duas vão voltar o quê? Super atraso! E aí, minha gente? Gente, acharam que eu se livrar dessa gazona fácil assim? Ah, porque a Sarah… Ah, porque a Sarah… E pra surpresa de todos… Mentira, gente, ele não voltou, não Eu tô aqui de volta Ah, gente, o ego entregou o vídeo pela metade Então por mais que eu… Ele entregou o melhor Não, eu acho que não Sim, que eu fui o primeiro salvo É porque tinha que ter a emoção de dois Ai, Vini, tá bom, tá bom Você é sempre clônica Nossa, elas se odeiam agora, né? Se chumbo trocado não dói Já tem um motivo Caso precise, enfim Fazer algo pra dificultar um pouquinho as coisas pra alguém E também essa questão da Vinicê Xoxa Talvez pelo AVC dela Ela tá meio assim O falar dela parece um falar de desânimo Mas não, é o AVC dela Então ela pode usar essa desculpa também É do AVC Vocês acham o que vai ser hoje de prova, assim? Tudo é o AVC Coisa de pele, skin care Eu pensei que era cola quente Eu saí que… Cola quente é outra dificuldade Ah, o pessoal fala Nossa, mas ela é desanimada Mas é porque eu tenho AVC Eu subi dois AVCs Ah, eu acho que fazer publi, vídeo, assim, sozinha Mas ontem… É, editar vídeo é a facilidade dela Olha… Olha… E não botaram o Edu pra ser a… Pra ser a… A menina… Qual é o nome dele? Porque eu acho que o Edu que tem o cabelão, né? Que costuma ter cabelão, a Mortícia Né? E o Chico Bento O… Ele pra ser o… O Fih poderia ser o… Como é que é mesmo? O Gomes, né? O Tio Chico… O Tio Chico… O Chico Bento não O Tio Chico… O Chico Bento é a tomada da Mônica, né? É o Tio Chico Vamos lá, corrida! Ai, olha só que interessante Olha só que interessante Fez o brinco ser a continuação do cabelo Ai, menina, toda uma releitura Semana, sobreviventes, parabéns Reconstrução, mano E aí, amiga, como que foi estar nesse primeiro flop Também venceu o primeiro flop dessa temporada Eu tenho que usar mais brinco Com um nível acima aí, né Estar no primeiro flop foi uma surpresa bem desagradável Você não esperava, né? Não esperava Ainda acho que não deveria ter sido puxado Mas o que ficou pra trás, ficou Semana Nova, eu tô super animado E é isso aí, a gente cai no flop Mas a gente levanta e ó, bora pra próxima Ah, mas não precisa guardar no coração não Pode xingar o outro Mas eu xinguei… É um brinco de cabelo? É um brinco que tem o cabelo Quando você viu o resultado dos outros grupos Você já entendeu que o seu tava um pouco abaixo, já? Primeiro flop, já esperava, gente Ó, o brinco já é uma opção de mega pra mim Foi, né? O vídeo realmente ficou bem legal, tá? Ficou… Tomem cuidado com a Vini, tá? Acho que ela realmente estudou edição Estudou vários tutoriais no YouTube Mas vamos falar com quem venceu também, que é importante, né? Paloma Tamiri! Quando eu vi que eu ia ser líder, eu pensei Ok, eu já tô no flop já E achei que eu não ia conseguir dar conta Já posso abrir minha empresa, porque boa líder eu sou Mas a Ju também acabou, né, se dando bem ali Tava no grupo das vencedoras, acabou também sendo muito votada E quando vocês falaram que teria essa votação Eu já pensei, hum, nessa temporada As relações entre a gente vão importar mais do que nas outras, né? Exatamente! Mas a gente já brincou também Que também pode ser aquela coisa de que Prega o que se destaca, leva a paulada Então, quem sabe, às vezes o pessoal tá com medo também, né? É sobre isso Mas eu ficaria atento de qualquer jeito Eu acho importante se atentar, inclusive Se você não tá entendendo nada Rolou na semana passada, na quinta-feira O primeiro lounge dessa temporada Então corre pra seguir no canal Diva Depressão Às 8 horas da noite, toda quinta-feira Tem o lounge, aquele momento bastidor Onde os nossos competidores colocam em pratos limpos Tudo o que aconteceu aqui Sabonetaram na hora de contar em quem votou Mas rolaram umas farpas bem interessantes lá da gente acompanhar Olha, ninguém adivinhou qual vai ser a prova de hoje Isso é muito bom, porque quer dizer que a gente vai surpreender, né, Fih? E ainda mais com uma prova nova? É uma dinâmica diferenciada aí, eu diria, né? Hoje, pela primeira vez na Corrida das Blogueiras Teremos o leilão do Do It Yourself Quem dá mais ou quem dá menos, né? Porque quanto mais você dá… Eu queria estar dando! Mais tempo você perde Vamos começar o nosso leilão? Olha o leilão, coisa masterchef! Pela primeira vez, nossos participantes terão que leiloar o seu próprio tempo Para conseguir ou não a peça que tanto desejam É isso mesmo, tá, gente? Como vocês podem ver aí, temos um cronômetro gigantesco Leilão! Esse é o tempo base que vocês têm Pra fazer o leilão de cada peça que a gente vai trazer aqui pra vocês, tá? Em cada caixa que a gente vai trazer aqui, tá? Tem uma peça de vestuário Leilão da Corrida! Pra dar o seu lance, vocês precisam levantar as plaquinhas Que a produção entregou pra vocês, tá? E ao levantar a plaquinha, vocês falam em alto É que nem… O lance desejado Bem parecido com o Masterchef Os lances são múltiplos de 5 Então a gente começa aí com 5 Ah, eu dou 10, eu dou 15, eu dou 25 A pessoa perde o tempo na hora da prova Esse tempo, esse número é o tempo… A pessoa tá dando o tempo dela pra conseguir Acho que um material de qualidade, conseguir um negócio, sei lá Alguma coisa assim Ai, ai, quem vai querer tal coisa? Eu, ai, ai… Tempo que a gente subtrai de duas horas Essa temporada tá cheia de surpresas Acho que é isso aí E essa dinâmica de leiloar tempo… Não é igual Eu decentei essa prova Eles vão pagar dinheiro… Não entendi nada Gente, se vocês não entenderam É porque vocês precisam voltar a estudar Precisam… sei lá Tomam um Vem Vance Vai fazer um tratamento Porque esse cérebro de vocês aí não tá prestando nem pra nada Tá? Eu, hein? Então a cada lance que vocês aumentam Vocês diminuem o tempo que vocês têm Pelo amor de Deus Pra customizar a peça, entenderam? A cada rodada, as peças, pelo menos na nossa opinião Vão criando uma dificuldade aí pra vocês Então não é bom ficar assim Não, a conta eu não sei fazer não Não, mas entender… Porque a última peça, ela não tem com quem competir O importante eu já entendi Então a última peça, a gente vai dar 30 minutos pra customizar Tentem não ficar por último O tema da customização é livre, tá? Então a cada peça que entrar aqui fica pela criatividade de vocês É isso aí, meu amor, a rata Então você não vai entender nada nunca Essa prova é totalmente fora da minha zona Do que eu sei fazer de tudo, enfim Com a customização livre, tem um porém Se vocês vão transformar a peça em outra coisa É uma escolha de vocês Mas precisa ser usável Precisa vestir no corpo A nossa avaliação é pelo desfile no palco Mas a gente não pode começar a prova ainda Sem dar as vantagens das vestidoras do episódio Tá saindo muito vento no microfone É, Paloma Tamiri A sua vantagem, Paloma É escolher três pessoas agora Pra ficar três rodadas sem dar lances Dei vantagem pra Dakota semana passada Hoje eu vou tirar Porque eu acho que você é muito boa na customização E é uma forte concorrente Ai, que bom Achei que ia ficar devendo não votar nela Agora tem motivo Ótimo! Jade? Tava até tentando ficar de costas Pra ela não me olhar, sabe? Fica meio assim Que bom Luna Ela é boa? Rose drag? Porra Vou deixar as meninas que arrasaram na customização Pra vir pra cá Bem no começo Fiquei assim, meio bolada Não vou mentir Pelo menos virou oportunidade de voto, né? A Paloma foi espertíssima, né? Posso votar nela? Jade, Luna e Dakota Não podem dar lances nas três primeiras rodadas A partir da quarta rodada E aí vocês estão liberadas Mas eu acho que pra um leilão dar certo A gente precisa de uma assistente aqui com a gente É Acho que uma assistente que entende de leilão Não é quem vocês estão pensando É, não é A blogueirinha A pessoa que tá acostumada a leiloar a velharia, né? As coisas véias Ah… Ô Lorelay, vem ajudar a gente! Estão achando que ia ser a blogueirinha Ó, Lorelay Vem mais velha Eu gosto bingueira, né, gente? Bingueira, leiloeira, velharia Leilão é meio um bingo chique, né? Ai, é chique, é pra quem tem dinheiro É aquela feita, tá? Maquiagem Ué Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro Assista Vamos então conhecer a primeira peça do leilão da Corrida das Blogueiras Uma Nova Chance Primeiro item apostos, vovó Vamos mostrar pros nossos co-readers Vamos lá Ela faz tudo e posta, é, meu amor Valiosíssimo Valioso Valioso Já vem anos e anos, milênios de drag Vale muitos tempos aí, hein? Hummm Uma calça jean Que primor Calça jean Nós temos tipo aviamentos pra customizar Não, é o produto skincare Vocês não assistiram o programa, bicha? Vai customizar com cuspe, bicha A partir de agora, lances a partir de 5 minutos Fala do AVC, Vini O leilão da calça jeans tá valendo a partir de agora Ah, eu não deixava não 25, quem dá 30? 30 Eu tenho AVC, gente 35, Sadraki 35, Sadraki Alguém dá 40 Alguém dá 45 Dole uma Dole duas Dole três Calça vendida para Ju Barbosa Vai ter uma hora e vinte Inclusive no primeiro dia eu vim de jeans É uma coisa que eu já faço Que já tá ali comigo É, ela falou de jeans Eu tava vendo o TikTok dela falando Ai, gente, eu resolvi assim com jeans Porque eu trabalho com jeans Fozinha, mostra pra gente Ela já conhece O segundo item acelerado Já espero muita coisa dela Acho que veio da gaveta E ela é autista, hein? Do João Padrão Camisa social, lances a partir de 5 minutos valendo a partir de agora 30 Ixi 45, Sadraki 40 50 50, Vini Alguém quer dar 55? 55 Pô, você vai tomar muito no cu se fizer isso Dole uma Dole duas Dole duas Ihhh 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 Que graça Dole uma Dole duas Ihhh Dole três Vendido pra Via Freire Por uma hora e dez Ó, vai ser 50 minutos Não entendi até agora Ai, meu amor, desiste Vai desenhar, vai fazer Então eu preferi ficar numa zona de conforto Vai brincar com massa de modelar, vai Tá pesada, vó Tá pesada essa daqui, ó Então mostra pra gente o terceiro item do leilão Calma, jaqueta Jeans Vamos lá Dá pra fazer muita coisa com uma jaqueta Jeans, vovó? Nossa, essa daqui eu faria um triquine Lances a partir de cinco minutos valendo pra jaqueta a partir de agora Demanda muito sério 10, 20 10, 20, Hillary 20 40 45 45 45 45, well Alguém dá 50 50 50 55 50 55, Paloma Tamires Uma hora Uma hora Uma hora e cinco Uma hora e cinco, Nath Você quer dar uma hora e dez, Rafa? Uma hora e dez Uuuuh! Uma hora e dez, pelo amor de Deus Uma hora e quinze, vai! A gente tá conhecendo a prova ainda Dole uma, dole duas, dole três, uma hora e dez Vendida pra Rafa, Saravica Engorda essa merda! Quero ver então o que ela vai enfrentar para Rafa Ahhhh É um vestidinho É interessante o vestido, hein? É um camisetão vestido, é Cinco minutos a partir de agora, Lances valendo Hillary 30 30 pra Luna, 35 pra Hillary 40 45 50 50 Quem tá reclamando de age, bora dar do sub Pra me ajudar na minha depressão Tô com depressão É, olha, 60 Uma hora e dez Uma hora e dez Estou Desamparada Estou Mal amada Vendido pra Luna por uma hora e dez Vamos de mais um item então, vovó Abre aí pra gente Um Macacchione Um Macacchione Olha aí o macacão da Ministério Etro De Simone e Simaria Nem deu gosto É uma coisa que tá em vários lugares Tá em cima, tá embaixo É, meu amor Ninguém vai mudar o destino De Simone e Simaria A partir de agora 35 40 40 pro L 45 50 pro L Ela foi… E ela foi racista, né, gente? Tem um vídeo aí Dela sendo racista Mas é aquilo Ela é esquizofrênica, né? E aí como é que é? Como funciona a lei? Tem também Tem que ser internada, né? Numa clínica Ela é iniputável Mas aí ela também, né? Tem que responder de alguma forma, né? Tem que saber o que que vai fazer Porque é esquizofrenia Esquizofrenia não tem noção Mas ela tem ali o racismo dela E ela acrescentou o racismo dela Dentro da alucinação dela Dentro da fantasia dela Ela acrescentou o racismo dela Ela já é racista E ela incutiu isso no coisa dela Mas enfim Esquizofrenia não tem… Esquizofrenia não tem… É aquilo Não tem noção também Das coisas Gente Uma hora Uma hora pra Nath Uma hora pra Nath Uma hora pra Nath Alguém dá uma hora e cinco Uma hora e cinco Uma hora e cinco Alguém dá uma hora e dez Eu Uma hora e dez pra Nath Uau E todo mundo tava jogando uns lances muito altos É que esquizofrenia não tem noção de nada É absurdo A gente precisa ter tempo O tempo é mais importante que o material Dô-lhe uma, dô-lhe duas, dô-lhe três O maior e dez vendido pra Nath Bora Nath, o maior e dez Eu nunca fiquei triste com uma compra que nem agora Eu sou de humanas E é uma prova que você tem que fazer conta E aí eu fiquei confusa Porque eu não sei fazer conta Eu nem sabia quanto tempo eu tinha Eu não sabia nem o que eu peguei Eu vi todo mundo gritando, eu gritei também Um moletão Um moletão com um capuz Inclusive se o esquizofrênico matar alguém É o outro tratamento que tem que ser 35 40 45 50 60 50 pra Paloma 65 Uma hora e dez pra Paloma Alguém vai passar de uma hora e dez Uma hora e quinze Eu já fiz cumom Uma hora e quinze Sadraki Dole uma, dole duas, dole três Vendido por Sadraki por uma hora e quinze Chegou uma hora Eu já fiz cumom Uma vez O cumom Fiquei um tempinho fazendo e abandonei O cumom ele é Você vai fazendo por repetição As contas Aí meio que você vai decorando Vai Você vai Sabendo que a resposta vai ser aquela A hora que eu falei Tem um ritmo Tem um ritmo e tem um negócio assim Meu, se eu não der um lance Não garantir uma peça agora As coisas vão ficar mais difíceis Hummm Mais um item chegando É uma mini saia, na verdade, né? Mini saia, já usou muita mini saia, vovó? Ainda uso, né? Sou ousada Tá certo E de pregas, né? De prega, prega eu não tenho Mas a saia… A partir de cinco minutos Os lances pra mini saia valendo a partir de agora E tem que caber, quem é que vai usar? 30, 40 pra Jade 45 pra quem? Quem vai conseguir vestir essa saia? 55, Paloma, 55 Olha, a saia pequenininha, viu? Só pras marcas 1h10 da cota, 1h10 já Dole uma, dole duas, dole três Vendido pra Paloma por 1h05 Eu conseguiria usar no meu braço Terror Terror Minha cabeça tá tipo assim… A pele dela Tem mil possibilidades Uma camiseta básica de manga curta, gente 30 minutos 30 minutos 35 pra Hilary 40 pro Elle 45 pra Hilary 50 pro Elle 55 pra Hilary 1h 1h05 pra Hilary 1h10 1h10 pro Elle Dole uma, dole duas Dole três 1h10 pro Elle Não entendi da cota e já Já tirei o tempo delas nas primeiras rodadas Cada três rodadas, vocês jogarem Já não é mais responsabilidade minha, foda coisa delas Teve tempo, gente? Teve tempo? Foda Foda Então já que foda uma vez Eu não vou ficar me martirizando Esse veio do guarda-roupa da Soberlinha Vamos censurar nas palavras Uma saia longa Uma coisa evangê 30 minutos 30 35 35, Hilary 40 40 da cota, 45 Hilary 50 55 Hilary 1h10 pra Hilary 1h15 1h15 Eita! Maior lance até agora 1h20 Ixi! 1h20, Hilary Ixi! 1h20 vendido pra Hilary 40 minutos, o que eu vou fazer? Ih, Lore Essa é da Lorelay, gente Passada Já vem freada Última peça aí, Jade da Cota O lance a partir de 5 minutos valendo a partir de agora 1h25 1h25? 1h30 da cota? Porque aí já é isso, né? É, já é isso, amiga Filha da mãe 1h25 Ela já chegou assim no 1h25 Doni uma, Doni duas, Doni três Vendido pra Jade e pra Omar Ahhhh Cara, que merda eu fiz Último item, conforme combinamos É, vamos tentar Da Cota, você não tem com quem competir Então você tem 30 minutos pra customizar essa peça Que a gente vai mostrar pra você agora Essa é um chinelo Uma Uma regatinha Beijo, Desaster Beijo, Barbic Beijo Não Não Mas não repita o que eles fizeram lá Caprichem bastante Com meia hora, ao menor tempo Relembrando então A calça ao jeans Vai pra Ju Barbosa Com 1h20 de prova Camisa social Vini Freire 50 minutos de prova Jaqueta Sarah Vicka 50 minutos Vestido Luna Scarlett 50 minutos Macacão Vai pra Nathalia Matis Com 50 minutos de prova Moletom Pro Sadraki A 45 minutos Já a Minnie Saia Paloma Tamires Com 55 minutos de prova Tem 5 minutinhos a mais Camiseta longa curta Pro El Silva A 50 minutos de prova Saia longa Pra Hillary A 40 minutos de prova Olha aí, ó Bermuda Pra Jade Borg A 35 Jade Borg Bermuda Nota 35 Repetindo os critérios Parecendo… Parecendo os usos, filho Nota Não 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 Vestiu É Flop Boa sorte A gente se vê daqui a pouco A Apuração das escolas Olha aí Olha a Queen Aguarda Uma já já tá lá Os primeiros serão os primeiros, hein A prova é dela Primeira e sempre primeira Lembrem que ela entende de tecido Mostra, mulher Mostra Mostra que Você é boa Mas a gente precisa fazer o mesmo Ai, autismo Pode, pode Pode Estou empolgada Mas também sei que Vai ter ali uma cobrança Em cima de mim Em cima de todo mundo Mas também porque Justamente é a minha área Eu tenho mais tempo que os outros Ela diz que ela é a rainha do Jim Tem tempo, amiga Se quiser tirar um cochilante Eu espero que ela vá Amiga, vai dublando o que você tá fazendo Ai, não Um quadrado perfeito Ela sabe guardar tecido Pior que é um silêncio, né Aí eles tem que ficar conversando Falar, não sei o que Até a produção fica falando Ai, fala aí Então, menina Pode ficar um silêncio A gente te odeia ou não? Eu não te odeio É óbvio que eu não te odeio Eita, tempo pra acertar as contas Esse é o tempo pra botar o papo em dia Pra acertar as contas Pra falar na cara Levo isso pro pessoal Porque a gente tá no jogo Mas no jogo As coisas podem prejudicar ou não Então, tipo assim Eu podia ter saído por conta disso E aí seria o fim do meu sonho Tu entende? Mas eu também sou maduro É Acho que a Sarah Vika tá mais contida nessa temporada Porque na outra ela não foi muito assim Não conseguiu agradar tanto a fanbase Ela tá mais assim contida Mas a Vini Tinha dito que a Sarah era diva Não sei o que E arrasou na prova E aí ela foi o ó, né? Foi o ó de falar Sarah Vika, não sei o que Eu não perdoaria a Vini não Eu Eu Ablaria Eu Esculhambaria Ela era Suficiente Pra entender que Não faz sentido eu prejudicar alguém Que não merece ser prejudicada Talvez possa ser morada Talvez possa Talvez ela não A gente veio pra jogar Não tá tão agressiva Ela poderia ser mais agressiva Mas você fez certo Fala assim Fala assim Fala assim Não, minha filha Eu não aceitei não Porque você falou Ah, ela foi a diva Não sei o que Na prova E arrasou E aí você me bota no flop, garota Me enxerga Você olha que você fez Eu já derruba logo assim Acho que ela poderia fazer isso Se fosse a primeira participação dela Tá Mas agora ela tá mais Depoimento Não, eu falei Mas depois eu arrasei com você E falou por quê? Eu falei Ai, eu tô com medo só De trabalhar com ela Porque pela prova Que eu vi Eu não conheço É porque ela Na verdade Ela falou no depoimento Do confessionário Exatamente Tem esse detalhe Foi no confessionário Que ela não sabe Que ela… Ai, adorou ela Ela pessoalmente Trabalho como ela é Mas eu tô com um certo receio Por conta do que eu vi Na temporada dela Acho que talvez Seja importante Pro resto do pessoal Ver um pouco mais de problema Isso é pra acertar Nas contas do final Do Reúno 10 Porque daqui a pouco Pode virar motivo de votação Sobre o que aconteceu Entre a gente Aconteceu Na moda esse tom ruivo É, o tom da Adua Lipa E ela costura Ela descostura Ela faz tudo Ela rasga E já se passaram 20 minutos E nós aqui parado Ai, gente Tendo 50 minutos Quase que a gente tem menos, né Todo mundo se empolgou Na hora do negócio O pessoal não sabe brincar Quem que escolheu os participantes Porque era pra jogar baixo Cinco, dez E dando uns lances Como se fosse um vestidão de paeteira Assim Como se fosse um rolo de tecido Uma hora Tipo, não Uma camiseta Uma freada de merda Assim Eu quero Uma hora e cinquenta Umba, umba Umba, umba 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 A busca do nosso falecido Eu amei ter cinco minutos a mais Porque me deu Ok, cinco minutos Parece pouco Mas aqui cinco minutos Dá pra fazer muita coisa Me deu mais tranquilidade Pra ir lá nas prateleiras Escolher os meus aviamentos. Deu pra ver tudo, deu pra pensar com calma. Uba, 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 corre! Eu vou pegar inteiro, mas eu não vou usar tudo, quem quiser. A minha peça é branca, então eu acho que é mais fácil de pintar de customizar, de colocar uns alfinetes, algumas coisinhas. Eu vou começar aos poucos, e aí se der pra eu incrementar eu vou incrementar, eu tô com uma certa ideia. 50 minutos pra customizar um vestido. Na hora, na minha cabeça, já veio tudo que eu precisava. O vestido, eu acho que o mais fácil é o vestido. O vestido já é o look, ou pode ser mais difícil também, porque é muita coisa, né? É um item muito grande. Mas já é o conjunto todo também, né? Que aí você já faz o look todo. E aí no outro, não sei como é que vai ser, se eles vão julgar pelo look completo, eu vou julgar só a peça em si, acho que é só a peça em si mesmo, né? Vanessa, com o tag de TDAH. Ah, eu tenho TDAH, tem que colocar o tag também de depressão. É, ansiedade. Tem que ver aí, muitas vezes... Doutora, você está com a sua peça e consciente do tempo que terá disponível para transformar. Quero fazer uma saia, vou tentar fazer uma parte de cima também. Vou dar 7. O que me pega realmente é o tempo, sabe? 50 minutos é pouco tempo, e aqui no QG, o tempo passa mais rápido do que na vida lá fora. Mórbida. Tô ainda dando me manter calmo. Quero me divertir também nesse processo, fazer uma peça que eu teria no meu próprio guarda-roupa. pra tentar surpreender. Mal amada, amacurada. Vai, Sandra! Calhada! Deixa você ficar aqui pra nós! Mas pode pagar, à vontade, mas... Work, mama, work! Vim pra cá, já estudei algumas coisas de customização, que era um dos meus pontos fracos, né? Vamos ver, sempre com o pé no chão, mas eu tô confiante. Gente, quem vocês acham aqui que é o mais calmo em prova? Já ouvi essa discussão, amiga. A gente até falou que você não queria estar aqui. Eu tenho duas opções. Isso! Quando eu vou pro flop, quando acontece alguma coisa. Eu tenho a opção de me desesperar. E eu tenho a opção de ficar calmo, de me zoar, brincar, me divertir. Eu posso muito me dar bem nessa prova. O negócio é eu correr contra o tempo mesmo, assim. Eu tô com um item que eu escolheria, dentre os outros. Você vai ser jurada? Mas eu tenho muito pouco tempo. Mas eu tenho mais tempo do que a Dakota. Já é uma coisa ali, não é uma regaça. Muito p***. Sinceramente, preferi ficar com a regata do que com um shortinho de tacitão. A regata tem elastama, a regata já tem uma base de tronco pra trabalhar. Mas eu tenho certeza que a gente ficou tipo… Chegou o primeiro, a gente… Ok, não preciso. Ok, tranquilo. Não, tranquilo. Aí foi chegando… Hum, ruim, hein? Mas, gente, a prova é exatamente isso. Começa bom. Mas vocês acharam que ia ter o quê no final? A Dakota achou alguma coisa? Eu só não queria trabalhar com malha. Eu não gosto de malha e tudo pra malha. A Dakota achou ruim. Pô, Jardim, o que você acha que a gente vai fazer no flop? Eu não sei, assim, o que vai acontecer, mas eu espero que dê certo. Tem algo na minha mente, já. Eu gostaria de transformar numa parte de cima. Acho que dá pra fazer o estilo de top que eu treinei. Dá o tempo pra tirar a peruca? Não entendi. Ela poderia ter tirado a peruca antes ou não. Só quando começar a fazer, acho que poderia ter tirado a peruca. Eu tenho uma ideia do que eu vou fazer, porque… Já tenho uma base de tronco. Eu vou tentar fazer um vestido. Talvez seja mais fácil ou tentar fazer só uma regata. É um vestido com uma regata… É, um vestido pra criança, né? Que aquela regata tinha também pra viver. Ele não seca, mas ele vai dar um efeito como se fosse um sanguinho mesmo. Eu juro que isso é que sai, tá, gente? Porque tinta de maquiagem, exatamente pra isso. Eu juro que isso é que sai, ué, tá preocupada em manchar, ué, não tá dado, você vai rasgar, vai coisar, ué, é pra pintar mesmo, isso daí. Nossa, ficou uma bosta, hein? É pra pintar mesmo, pra manchar, pra rasgar. Chegou uma hora que a gente só entrega, sabe? Não, eu vou fazer na hora de vestir, né? Tomara que o povo tenha piedade, pensar assim, Ah, essa bichinha tava no flop semana passada, né? Vamos dar uma salga pra ela? Ah, eu usaria. O meu não usaria nem que me pagassem. Não, eu usaria super. Nossa, eu amei, sabe? Ó… Mostra que foi superior, mulher. Macacão é bom mesmo, pra fazer a psaque, né? Tem muitas opções. Maria das Raves. Ó, e ela continua. Alguém faz um X na minha bunda? Às vezes o menos é mais, hein, mulher. Pode achar bem marcadinho. Às vezes o menos é mais. Tá, obrigada, viu? Tá exagerando. Ó, a bolsa, será que é viável, é usável, é usual? A bolsa parece que vai dar paloma, meu amor. Ela não foi à toa. Eita, queimou? Eu tava com pouco tempo, então eu tentei fazer tudo muito rápido e deixar de lado a dor e tal. Tentar fazer tudo com o meu dedo mesmo, só de cola quente. Só que eu acabei machucando todos os meus dedos. Misericórdia! É que… Isso aqui é chamada a produção, ela não queria perder tempo. Ela tá se dedicando mesmo, dando sangue, hein? É o desfile desse leilão de hoje, Fih. Parece que tem muita coisa boa, mas parece que tem muita coisa assustadora também. Pro! Bom, vamos receber as nossas jadas fixas. E hoje ela está de sua mamãe. Mamãe, mamãe. Mas pra vovó, né? Lorelay Fox, pode entrar. Belíssima. Véia bingueira, jogatineira, jogadeira, leiloeira. Eu consigo sentir o cheiro de mofo daqui. A neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar, Nathaline Neri. Você cantou a pedra da saia que só ia caber no braço dela. Já é, hoje a nossa filha. A nossa bandinha. É, amor. A Paloma é inteligentinha demais. Renata Santi hoje está de minha cunhada. Será que vocês vão catar a referência? Seja bem-vinda, Rê! Ai, ela tá igualzinha. Ó, é a normal, né, da família. Ristíssima, sua cara é de santa. Infelizmente, ela não tá de tio Chico, tá? Ah, mas ela tá aí a melhor amiga da nossa filha. Ela tá muito paulabrada também. Pode vir, blogueirinha! Ela é Gen Z, né? Fazer o quê? É… O quê que é isso? Empolgada. Ela tá empolgadíssima! Ela tá, Lobinha, né. As companhias que nossa filha anda, gente. Lobinha! Tive que trocar de escola, né. Lobinha foi da… E pra fechar a nossa bancada especial de hoje, tá? Ele é construtor de moda… Ela me homenageou, a blogueirinha. Obrigada, blogueirinha. E ele já esteve presente aqui na Corrida das Blogueiras em outra temporada, né, Fih? É a pessoa perfeita para jogar looks com a gente. Seja bem-vindo de volta, com muito prazer, nosso amigo Arlindo Grunde. Ó, o Arlindo! Fazer que nem ele fazia lá no programa dele. Não, ele tá bem vestido. Eu acho que esse sapato não tá de acordo com… Não, ele tá incrível. Não tá de acordo com a proposta. Tem uma luazinha ali. Vamos, então, iniciar o nosso desfile de hoje. Começando por ela, que foi a primeira a rematar uma peça, a Ju Barbosa. Eu peguei a calça skinny e transformei a modelagem dela, então, com essas nesgas aqui, em um outro tecido mais… Ó, anos 80… Tem uma expressão de anos 70 aqui. 70, mais pra baixo. Com o tecido aqui embaixo. Fiz esse detalhe aqui. Ai, é legal, Tess. Já que a calça é mais rígida do que o tecido. Mas é bem anos 70 a mês. Também fiz um cinto pra complementar. Ele é funcional, né, então, realmente, é um cinto que… A gente tem esse mecanismo aqui, eu consigo tirar, colocar. Coloquei uns detalhezinhos spike. Jeans, normalmente, tem esses rebites, né. Então, aproveitei esse mood e coloquei aqui toda a volta. Aqui atrás, coloquei meu nome, né, como se fosse a minha marca. O detalhe aqui no bolso, com o mesmo tecido. E também lá na barra que eu cortei, tirei a costura que ela tava aqui e coloquei os rebites. É, ficou bom. Não poder escolher as coisas com calma e sozinha. Ficou sofisticado. Claro que assim, se tiver mais tempo, a gente vai aprimorando, né. E tem um detalhezinho outro que eu arrumaria, mas eu tô super feliz com o resultado, gostei muito. Agora vamos ver o resultado da Paloma. Deu uma incrementada. Olha… Olha… Que quase não tem tecido pra trabalhar. Decidi transformar a peça, que era com uma estampa xadrez. Eu decidi fazer como se fosse uma bolsa que contém essa alça com essas ferragens. E por dentro da alça, passa o mesmo tecido da bolsa. E ela tem esse acabamento mais drapeado, acho que seria a palavra. Como o tecido, pra mim, passa… É bonita, eu usaria. Uma coisa mais menininha do rock, Everloving. Totalmente. Aí eu decidi colocar uns patches que… Entregou, é a Whitney, meu amor. Fez o acabamento aqui com os mesmos botões que estão aqui… E dá pra carregar coisa nele, vai ser bem interessante. E pra dizer pra vocês que ela é usável, dá pra sair na rua com ela, tá, Arliss? Ahhhh! Ela tem um fecho aqui, anti-roubo em São Paulo, tá? Olha! É usável! Já quero! De dentro da bolsa, porque eu acho importante. Uuuuui! Já dá o prêmio pra ela, entrega a coroa logo. É, meu amor, a Paloma… Tá! E a Vini Freire, hein? O que ela aprontou? Vamos ver? Achei super. Eu cortei em duas, fiz uma saia e um cropped de camisa. Meu look é aquele look de Patricinha, girlboss perua. Ela é uma girlboss, porque ela é boa empresa da família. Mas ela é assim, meio fubanga. Usei laços, diferentes texturas. Fiz o laço, que eu achei mais bonitinho. E fiz alguns lacinhos de lantejoula. É, eu achei mais fubanga mesmo. Meu amor, eu entrava de roupa e esquece o que é isso que eu fiz. Olhando assim, eu não daria isso aqui nem pro meu pior inimigo. Deixa pra lá! Deixa pra lá! Tô curioso, vamos lá. Tinha uma jaqueta jeans, 50 minutos e um sonho vicioso. Eu queria poder fazer muito mais do que eu fiz na minha primeira participação. Então a jaqueta jeans virou um colete cropped. Fiz aqui toda a gola com os acabamentos da pele vermelha. Também viraram essas luvas, que já são a marca registrada do meu look. Mas também podem ser usadas como polainas, se a gente abrir aqui o botão. Fiz também, com o resto das mangas, a minha bolsinha, que tem dois lados. E a saia, que além de ser... Ó, a bolsinha! Eita! Ele fez exatamente isso aí, ó. Não é bubu, não. Olha aí! A saia! É pra conquistar a audiência, né? É, meu amor. Ó o Pernão, ó o Rolando. Aí tem que mostrar mesmo. A gente quer ver a usabilidade. A gente quer ver como que pode utilizar, como que utiliza essa roupa maravilhosa. De tamanho, os bolsinhos são funcionais e pode fazer uma coisa assim mais evangê, ou uma coisa mais vegana safada, então deixa ela um pouquinho mais justa, mais alta. Ou um pouquinho mais tranquilinha, mais baixo. Eu nunca achei que... Ah, eu gostei, viu? Gostei. Fez muita coisa com um negócio. Acho que dá pra usar. Look pra baixo ao gosto. Ah, é. Uma coisinha assim, acho que eu usaria. Agora evangê, ó. É evangê, não. Essas me parece bastante gatinha. Então espero que os jurados concordem, gostem. Mostrar logo a roupa. De drag desmontada pra drag montada. Vamos ver, Aluna? Vamos ver. Vamos lá. A peça inicial era a camisola da vovó. Ela tinha um racho de cada lado, então aproveitei também… Uh… Aí, ó. Gostaram desses negócios pendurados, dessas fitas. Olha aí, hum… Esses cachos. Pra fazer uma fenda um pouco mais sexy. Ela tinha uma manguinha bem fei… Hum, tá uma coisa… É… O quê? Coisa pós-apocalíptica, né? Só que eu apareci de sujo. Vai dizer que é o quê? Que é apocalíptico? Não, meu amor. E o ucci aqui em cima, e uma gola bem fechada. Eu quis abrir pra dar mais cor. Gostei de deixar a parte de trás da amostra, pra mostrar o cor esteja. Eu quis trazer uma estética mais vintage pra esse look, como se fosse… Mais apocalíptico, né? Se fosse uma vedete que morreu e ressuscitou fazendo… A cara do ar lindo. O quê? Morreu? E ressuscitou? Já querendo usar uma desculpa… Pra falta de acabamento. Ai, morreu e ela lutou com um monte de… Tudo que ela achou no caixão, ela fez o vestido, entendeu? Eu tô bem feliz com o meu look. Não… Eu gostei bastante, só tô com medo… Arrindo chocado com a… Entendeu? Dá uma descoladinha aqui e ali. O próximo look é dela, Natália Matos. Eu peguei uma jardineira, bem fazendeira, evangelha. Mais uma coisa mais padrão. E transformei ela numa peça mais… Nem feita alternativa. Ministério Atromo. Poderia falar do Ministério Atromo, né? Se você falasse, eu daria ponto pra ela. Eu peguei uma coisa Ministério Atromo. Nem ninguém muda o destino de ser… Ok, um estilo mais destroyed… Ficou legal, ficou bonitinho. É a vibe… Dá pra usar, óbvio. Que tem muito a minha vibe, tem muito o meu estilo. Quis espirrar um vermelho pra ficar uma coisa mais sangue espirrando. Dei uma boa destruída. Ficou a coisa piranhona mesmo, prostei. É meio como se fosse um cetim. E um smile pra trazer um pouquinho de alegria e felicidade pro look. Um vestidinho, praticamente. Aproveitei também e fiz as luvas pra close. Uma luva bem no estilo, pra aproveitar mais o tecido da peça. Eu acho até que aquela lateralzinha da saia da Natália, ela pegou a ideia daqui da calça. É, gata. Exatamente o mesmo tecido. Que ela fez nesse corte também do lado e tal. Então acho que ela ficou ali de olho. Ela deu uma olhada. Será que o El Silva aprontou dessa vez? Vamos ver, Fih? Deu uma olhada. A minha peça inicial era camisa branca com manga curta. E eu decidi fazer algo mais college pra estar no tema do programa. E também inspirado nas minhas irmãs Balrun, que elas gostam muito de... Uma sainha plissada, assim, pra jogar um voguezinho, um bank hunt. E aí, eu fiz essa sainha, esse coletezinho, manguinhas e polenas pra combinar. E eu tô muito feliz com o resultado, sério. Eu tô me sentindo bonito. Jesus! Agora vamos ver o resultado do Sadraki. Interessante. Esse é o Sadracão Vampirão. A minha inspiração numa vibe mais street style, né? Dessa coisa do moletom, mas oversized. Eu quis fazer esse efeito de sangue com relevo. Pegar esse moletom e criar esse relevo. Olha, ele chegou ali perto pra ver. É, só deu uma incrementada. É um capuz que eu fiz um diabão. Aqui um chifre, a mistura de tudo que não presta. A gente sempre sai da prova com a sensação de que poderia ter feito mais. Claro, né, acabamentos. Tem tudo isso. Então é uma das coisas que os meninos disseram que vão avaliar. Eu tô muito curioso pra ver o que a Hilary fez, tá? Pode entrar, Hilary. A minha peça era uma saia bem evangelha, assim. Já que meu marido morreu, vou fazer um look. Com esse look, você não passa nem na porta da igreja. Eu coloquei alguns spikes pra dizer assim, não tô morta também. O próximo, se quiser, já tem um presente aqui. Por isso, o laço, entendeu? Da Hilary, eu vi que ficou bastante resíduo de cola, assim, no preto, sabe? Então acho que isso dá um pouquinho de uma desvalorizada. Eu gostei do resultado do que eu entreguei, mas não é o suficiente, né? Porque quem ganhou, ganhou. E não fui eu, tenho certeza. Mas também não foi pior, porque eu vi algumas coisas… Acho que dá pra usar, o louco. E a Jade Borg, hein? Vamos ver o que ela aprontou. O meu item era um shortinho de tactile. Eu e Dakota… E cadê o short? Já nos lascamos, a gente já sabia, a gente deu as mãos ali e falamos, vambora. Então eu fiz este colarinho aqui, que ele é com o elástico do próprio short, então ele é adaptável pro seu pescoço. Aqui atrás, ele tá com velcro, desgrudando e grudando como uma boa sepateria. Esse shortinho é pequenininho, não dá pra fazer quase nada, né? Então, e aqui eu fiz esse topzinho, que é uma vibes mais, assim, adaptada pra pequenos peitos, como os meus. Eu coloquei todos os… Ela só colocou um negócio assim… Babadinhos aqui, também usei o elástico aqui embaixo. E aí eu completei com esse veludo vermelho, com esse fechamento assim, fechamento tipo de kimono e tal, uma coisa mais grossona. Putz… Se eu fizesse só uma estilização de um short, eles não iam gostar. E ela já tá com a cara de chora, porque foi pro flop, viu? Eles iam falar, tipo, um short se transformando num outro short. E eu fiquei com medo e tentei transformar num top, junto com um colarinho. E quem ficou com o último item… E ela chora bastante, olha lá. Dakota Monteiro. É, perfeito. Eu fiquei com a regata, eu tinha 30 minutos pra fazer, então eu tentei… Ah, fez o boring! Que tinha os elementos de harness assimétricos, porque era o que dava pra fazer no tempo que tinha. E também porque os elementos preto, branco… Mas no body, não, não fez body, não. Foi só… Não fez body, não. Prateado, combinavam com o cabelo, a maquiagem e a bota que eu já vi. Então dava pra entregar algo minimamente coelho. Particularmente, 30 minutos, uma regata, eu me surpreendi. Se eu for pro flop, fui, tô emocionalmente preparada pra isso, mas enfim. Obrigado, Dakota. E paz mundial, muito obrigado. Uma coisa que não vai ter hoje é paz. Aliás, né… A calcinha também foi babado ou não? Tem algumas coisas legais, do mesmo ponto de vista. Vamos começar falando da Ju Barbosa? Vamos! Então, meninos, tô encantada pela Ju, né. A peça ficou incrível. Ela deu acabamento em cada bordadinho ali que ela colocou na barra do bolso. Tenho certeza que dá pra usar o bolso. Ela tem um cuidado, você vê que cada spikezinho tá colado. Mas não tem resíduo de cola quente. Isso é muito difícil. A gente viu em outras peças no desfile. O trabalho dela é incrível, adorei. O que me chamou muita atenção foi a concentração que ela teve durante a prova. E a preocupação com o acabamento. Porque na hora que ela vira a peça ao avesso e alfineta antes de colar aquilo pra mim foi surpreendente. Vamos falar da Paloma agora, que foi a segunda desfila? Sim, um outro trabalho incrível, né? Nossa, acho que ninguém esperava que aquela saia viraria uma bolsa. E veio muito, né, amigas. Eu acho que ela foi muito inteligente em utilizar a saia e principalmente utilizar da estampa dela pra criar um mood pra bolsa. Ela criou todo um estilo. Ela colocou os patches que combinavam com a padronagem da bolsa. É importante lembrar que não era um critério, né, que a peça fosse transformada em outra peça ou em outro acessório. Mas a partir do momento que alguém faz isso e de uma forma bem feita o nível da competição vai lá em cima. Sim, mostra muita criatividade, eu acho. Eu achei super Genzy a bolsa. Era uma coisa que eu usaria com certeza. Gente! Genzy! É, minha cara. Tanto a bolsa até quanto a calça da Ju também. Eu usaria os dois juntos. Vou falar uma coisa, a Paloma me surpreendeu. Porque olhando pra ela, ela tem uma energia meio patricinha. E aí, eu achei que ela ia pegar aquela saia, ela virou pelo avesso cortou o forro, falei, vai fazer uma saia pelo avesso. Pode ficar interessante ou não. Daqui a pouco, quando eu vi aquilo se transformar numa bolsa, eu achei surpreendente. Porque eu jamais imaginarei que ela iria dar um mergulho lá nos anos 90 nos anos 2000 e trazer essa bolsa fantástica. E a Vini Freire, hein? Eu consigo ler assim o mood que é uma coisa girl boss, uma coisa camisa e tal. Só que parou aí, porque pra mim todo o resto ficou meio tenebroso, tá? Zero acabamento, a saia pra mim ficou assustadora, muito amassada. E o pior de tudo foi ter escrito o nome. Eu já acho meio cafone escrever o nome, mas o jeito que ela escreveu… Filha de empresários, né, que ela falou de uma grande empresa. Só esqueceu de falar que provavelmente a empresa tá falida. O look dela não retratava essa história toda que ela contou pra gente. A pele é de acabamento, a saia ficou muito estranha. E ela, ao invés de perder tempo escrevendo coisas ela podia ter prestado um pouco mais de atenção no acabamento. Mas isso aí, Arlind, é uma opinião que é sua. Meu nome é Arlindo. Ih, desculpe, Arlind! Errei sem querer! Tá desculpada, Bruno. Fica tranquilo. Agora, a Sarah Vicka, eu confesso que eu tô surpreso com ela. Porque na temporada dela, ela não foi bem. Não foi muito bem nessa prova, né. Sim. Mas hoje… Confesso que eu tenho talvez um pouco de trauma na temporada passada com pelúcia, então… A usurpadora, ela tá muito usurpadora. Eu acho também que o acabamento da Sarah não é dos melhores principalmente da bolsa, mas da jaqueta tá tudo bem bonito. E quando ela abre a saia, eu sinto que ela é bem… Quando ela é bem dotada. Então, eu acho que isso… Isso contribui. É um ponto a se considerar, sim, até mesmo pro grande vencedor. E aí, vem a Luna, né. Que, gente, pra mim… Não deu nada certo ali. Será que ela é bem dotada mesmo? Fica o questionamento, fica a curiosidade no ar. Que ela gostou do que ela fez, né. É o que me surpreende. E ela gostou. Estaram. Gente, ela falou que era Vedete Morse. E realmente, que pesadelo, né. Que horror, assustador. Eu acho que ela tentou me enganar. A todos nós, na verdade, isso me enganou mais ainda, sabe. Essa desculpa de Morse. Ela simplesmente pegou uma peça reta, passou uma tesoura num visual, assim, bem Tumblr do que a gente fazia. E achei que ela tinha tudo na palma da mão e ela fez as piores escolhas possíveis. E até pra fazer uma peça de tróide, você precisa se preocupar minimamente com algum tipo de acabamento que ali não veio. Eu me surpreendi com a Luna. E eu fiquei chocado. Porque quando eu tava vendo ela participar na prova, eu achei ela exuberante. Eu falei, vou... Vocês viram a cara dele quando ela falou, ah, morta... Ficou realmente chocado mesmo. Pela... Chocado com a... Com o fracasso. Chocado com a palpa de... Vou ficar olhando pra ela porque eu tenho certeza que vai sair uma coisa incrível. E aí eu me decepcionei. Porque a justificativa dela não tá coerente com o que ela falou. A ideia poderia ser até interessante, mas ela não ressuscitou. Agora vamos falar de Natália Matz, que recebeu ali, né, que pegou no leilão um macacão. Bastante tecido também. Bastante material pra trabalhar. Ela traz uma coisa meio de tróide, meio fantasia de Halloween. Mas eu também vejo uma corrente que outra participante usou. Também vejo um detalhe na perna que outra participante usou, né. É aquilo, uma inspira a outra, né, amigas. Nosso meio é assim. Ela usou esse conceito meio de tróide manchado, que pra mim é um problema. Porque tipo, ah, eu vou fazer tudo manchado porque não dá pra cobrar acabamento. Porque a minha intenção é ser podrinha mesmo. E durante a prova, eu achei super interessante. Quando ela pegou a tinta vermelha e começou a soprar. Eu falei, eita, tem a ver com a história da maquiagem dela. E daí eu fiquei procurando aqui, quando ela desfilou, cadê os pingos? É que a técnica não fez o efeito esperado. Fez, mas ela manchou. Ela manchou, exatamente. Quando ela manchou, eu falei, hum… Ai, que pena. Já o El trouxe pra gente o conceito college, né. Ele mesmo falou que se inspirou aí na temporada. Algo que a gente trouxe no teaser do Corrida. Eu achei interessante. Gente, uma camisa branca. Camiseta, né. Uma camiseta branca. Ele utilizou muitos elementos aqui do lounge. Porém, dá pra ver a camiseta ainda ali. E eu achei a cara dele. Tanto é que quando você olha, você não sabe exatamente. Era uma camisa, uma camiseta de malha, o que era aquilo. E ficou muito legal. Trouxe muito a identidade dele. Que eu acho isso legal também. Você vê o El blogueiro ali, né. Definitivamente, pra mim, o ponto alto foi o plissado que ele fez. Tanto na malha da camiseta básica, quanto na pelúcia. Que é muito difícil. A composição tem essa pegada colegial. Mas ao mesmo tempo, traz uma sensualidade muito aflorada. Então brinca com o universo do fetiche. Brinca com essa história das texturas. E traz uma personalidade. Que eu acho que ele conseguiu trazer ele pra essa roupa. E o moletom do Sadrake? Que continuou sendo moletom. Mas ele fez a customização que a gente pediu. É, e uma coisa meio diabólica. Que nem tem a cara do Sadrake, né. Porque ele é uma fofura. Eu gostei do trabalho dele. Eu achei que ele se propôs a entregar uma customização, né, não upcycling. Não cortou, não transformou a peça. Acho que ele não precisaria ter usado a pelúcia, talvez. A pelúcia fica um pouco 3D demais, né. No chifre, isso funciona bastante. Mas você sabe que foi a pelúcia que eu gostei? Eu gostei da pelúcia no chifre. Você criou uma camada, entendi. Eu gostei da pelúcia no chifre. Eu gostei também dela na blusa, assim. Mas eu acho que ele poderia ter procurado um outro tecido, até. Porque a pelúcia, quando cortada seco, ela fica meio esquisitinha. Então dava pra ver que ela não tinha acabamento, que era só um… Não é fácil de trabalhar, né, com a pelúcia, com a cola quente. Mas é o vício da pelúcia, né. Esse povo não desiste de usar essa bendita pelúcia. A história do sangue… Ele precisou contar pra mim. Pra eu poder entender que aquilo era um sangue. Eu achei que era simplesmente uma aplicação com uma textura. Me preocupa, porque não só ele, mas vários esquecem da parte de trás. E as pessoas também olham pra gente de costas. Então é importante a gente pensar no acabamento também da peça atrás. Não só na frente, pra impactar aqui na tela, no dia a dia. Um outro caso de quem vendeu, talvez, mal a peça. Eu acho que ela poderia ter vendido muito melhor ali. A Hilary, que teve aquela saiona ali, né, pra transformar. Pra mim, não funciona. Era uma saia grande, que continuou grande, dependendo do ângulo, né. O máximo do que eu consigo gostar é do top. Mas ainda assim, vendo a composição toda, eu achei bem ruim. De repente, uma constelação ali de aviamentos e de spikes e de bolas prateadas. E não tinha um contexto com aquela cola. A saia simétrica não me incomoda, porque tem uma pegada dos anos 90. Mas a falta de acabamento, realmente, isso coloca a peça lá pra baixo. A gente conclui que não é um look bom. Agora a gente só tem que ver se não tem piores. É, que eu acho que é o que aconteceu, né. Pra mim, o look da Jade tá muito pior do que o da Hilary. Ela se perdeu muito no emocional dela, eu acredito. Ela também acabou queimando os dedos e tal. Mas nada disso justifica a péssima ideia da criação de tudo que ela fez ali. O acessório do pescoço não vem. O que ela fez aqui no top, aquela bolinha e o que tem de pelúcia. Com o short aplicado como se fosse um babado, ficou tenebroso. Na minha opinião, ela nem customizou e ela nem fez um upcycling. É, a Jade, infelizmente, não entregou nada. Ela foi muito salva, inclusive, pela peça... Entregou horrores, na verdade. Ela entregou horrores. Foi aquilo do leilão de querer já entregar uma hora e cacetada em 25. Acho que ela poderia ter disputado, assim, numa boa. Sem ter perdido tanto tempo. Acho que se ela tivesse uns 50 minutos, poderia ter alguma coisa menos deplorável, deprimente. O que você faria com esses shorts? Meu amor, eu faria... Sabe? É coisa assim que não tem nem palavras. Ela já tava usando embaixo, ela foi salva por não ter aparecido demais ali. Porque tava fora de simetria. Mas não faria nada, não. Eu, hein, eu não sou blogueira, eu sou streamer. Tanto que ela tava tão insegura que ela resolveu colocar os cabelos dela pra frente de tudo, meio que pra cobrir a história. Olha, a regata é um item que já derrubou pessoas aqui no Corrida. É, complicado, complicado. A Dakota não teve muita escolha, né. Ela ficou com 30 minutos pra customizar a regata. Mas ela podia ter arrematado outra peça antes, que foi coisa que ela não se ligou. Sim, várias outras coisas. Assumiu esse risco. Eu acho que ela foi pro safe, né. Ela usou de outros elementos mais pra customizar do que pra criar uma proposta diferente. Eu gosto dessa ideia dos Harness. Preferia que eles não fossem assimétricos. Mas quando ela fez aquela manguinha junto, me convenceu. Um conceito bem interessante, um conceito meio sadomasoquista. Um conceito meio provocativo também. E o que me chamou atenção foi a assimetria, realmente. De um lado tinha uma manga, do outro lado tinha franjas. Achei isso criativo. E tava dentro do contexto da imagem que ela se propôs a mostrar aqui pra gente. Também o tempo, né? Meia hora difícil. Vamos contar pra eles a nossa decisão. Mas foi bem. Bom, gente, vocês entregaram a prova de hoje, tá? Devo confessar pra vocês que a gente se surpreendeu Positivamente, com vários resultados, né, Fih? Eu tô velha, mas ainda não chegou, minha… Afinal, o Leilão deixou aí, né, o tempo ainda mais limitado pra alguns de vocês. Mas as surpresas foram muito positivas. Mas também tem surpresa negativa no meio. Mas antes de mais nada, boa noite ao Arlindo, nosso convidado especial. Enquanto o Alzheimer ainda não bateu não, não bateu o Alzheimer. Eu sei que alguns de vocês já tiveram contato com o Arlindo lá na quarta temporada. E estão tendo o prazer agora de todos terem contato com ele na nova chance. Inclusive, obrigado, viu, Arlindo? Obrigado a vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Tanto aqui no Corrida quanto fora, eu acompanho alguns. E a partir de agora, eu vou ficar de olho em todos vocês. Vamos falar da Ju? A Ju, novamente, trazendo um trabalho incrível, né, gente. Como a gente já esperava. Muito lindo ver o cuidado que você tem. Desde não trazer uma peça com recesso de cola quente. Que a gente sabe que é muito difícil, porque é um material difícil de trabalhar. Mas também na simetria, de colar o spike e o cuidado em trazer também um acessório que é funcional. E a peça, no final das contas, ficou linda. Obrigada. Olha aí, eu fiquei impressionado com a sua habilidade, com a sua precisão. E com a sua falta de pudor, no bom sentido, de tirar roupa, de colocar roupa, de experimentar... Obrigada. Ai, meu anjo enviou um 120. Estou muito feliz. Os elogios do Arlindo, foi muito especial pra mim. Eu fiquei, nossa, sério, me senti assim, nas nuvens. Foi bom também ouvir a Renata falando. Porque ela também participou comigo lá na primeira temporada. Então é muito legal receber esse elogio dela também, de todo mundo. Bom, Paloma, eu gostei muito da sua bolsa, tá? Eu achei que ela ficou fashion, ficou It Girl, ficou Gen Z. É uma bolsa que eu usaria muito. Então eu gostei bastante, parabéns. Obrigada. Inclusive, a Blogs falou no off aqui, só pra vocês saberem que ela usaria a bolsa da Paloma com a calça da Ju. Mas se for pra falar no off as coisas que eu falo, eles vão achar que eu sou super boazinha. Foi elogio! E eu não quero! Isso, eu não quero. Viu que eu mantive aqui a minha seriedade. Quando eu começar a falar as coisas ruins que você fala, aí você pode se preocupar. Uma coisa de Jay-Z, na verdade Jay-Z, gente. É patricinha, uma vibe mais menininha. E quando você entregou a construção de uma mini saia para uma bolsa e eu vi todo o seu processo de construção, isso me impressionou muito. Continua esse caminho, minha querida. Obrigada. Vamos analisar por hoje como vai ser a votação, se a galera vai por uma questão estratégica. Ou se por uma avaliação da prova, vamos ver. Aí eu vou poder te dizer se eu vou ficar mais tranquila ou não. Vini, eu consigo enxergar bastante desse seu conceito meio college, meio girl boss, como você falou. Mas a construção me deixa um pouco desapontada. Eu acho que o acabamento da sua saia não veio muito aí. E faltou bom gosto nesse nome escrito no bumbum, né. Eu acho que deixa a desejar, o conceito vem. Mas precisava de mais acabamento. Desculpa. Vini, às vezes na moda, o menos ele é sem graça. Mas muitas vezes, o menos ele pode ser impactante. Então preste atenção quando você for focar em alguma coisa e fica naquilo. Nunca fiz, tipo, roupa assim, usar cola quente. Eu treinei em casa e eu… Tipo, todos os testes deram muito errado, porque eram bem ruins. Bom, Sarah… Que bichinha fashion, hein, você é? Nossa, eu adorei. Eu adorei o que você fez da jaqueta. Várias peças, gostei muito da jaqueta, da saia, das luvas também. A forma que você colocou o tecido. Mas nada a ver com a roupa dela. Eu gostei muito. Obrigado. Seu comportamento natural diante daquilo que você tava usando me impactou. Mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado com essa pelúcia pra dentro, tá? Porque pode ser um pouco de calor. Eu tô louca? Ou pode ser que eu possa canhar hoje? Pelo menos o bichinha fashion eu levo pra casa hoje. Luna, a gente compra a história da Vedete com seu cabelo, sapato, a tua postura. Mas assim, no look, não veio. Talvez se você não tivesse pensado tanto nesse conceito de caixão, de magia. Você teria conseguido entregar algo um pouco mais conciso, mais coerente com até a tua construção hoje. Talvez você tenha tentado um pouco demais e precisava um pouco menos pra hoje. O que acontece é o seguinte, quando a Ju começou a prova ao invés de vocês todos pensarem naquilo que vocês iriam executar vocês começaram a conversar, vocês começaram a brincar vocês começaram a lavar roupa entre vocês, no bom sentido. Então acho que faltou um pouco de planejamento. Na hora do leilão, quando você pegou aquela camisola com a sua roupa verde, com suas penas, eu falei essa menina vai arrasar. Machucou só na frase. Ah, também achei. Se eu tivesse uma tarde pra polir os detalhes eu acho que eu usaria essa roupa tranquilamente, assim. Não foi o que eu queria entregar, né, lógico. Mas também não foi tão longe, sabe? Eu acho que eu poderia ter deixado mais bem acabado, né. Uma coisa que uma ali, mas a ideia era essa silhueta. Eu senti o look da luna, tá parecendo o Dobby de Harry Potter. Ai, só rasguei e colar uma coisa aleatoriamente. Não foi pensado, parece. Natália, você pegou a jardineira e transformou num vestidinho uma coisa que tá bem na sua vibe mais trevosa uma coisa bem ocorrida desse ano, né. Tem uns acessórios aí que você se inspirou talvez em outras competidoras, um corte do lado e tal. A Ju, ela é muito boa, porque ela faz moda. Só que assim, você ver e você reproduzir é muito distante isso. É a mesma coisa se você ver tutorial, mas não praticar. Olha lá! Talvez você compiou. Eu até fiquei olhando pra ver se eu consegui absorver alguma coisa pra me facilitar, mas assim, na hora da execução… Fala logo se você compiou mesmo. Copiou mesmo, e é isso! Natália, eu comecei a observar os detalhes na sua construção. Ela é que me compiou. Você procurou um canudo pelo estúdio, pra você soprar a tinta. Eu falei, vai sair uma obra de arte. E aí, o que você fez com os respingos? Você manchou eles todos e tal, já que não conseguia ver esses respingos. Eu acho que eu fiz escolhas erradas durante a prova. Se eu tivesse pego um tecido com uma cor diferente não teria parecido muito dela. Se eu tivesse pego tintas diferentes pra fazer o espirrado e o spray também não tinha sumido. Só que como eu já tinha pensado em tudo, eu não tinha tempo de pensar. Eu tinha pouco tempo de prova, então eu agi. Já o look college do Elle… Não tem tempo pra pensar. Uma camisa branca. Novamente, você encantando a gente com a sua habilidade de pegar trapinhos e transformar num look que é a sua cara, né. Eu achei que você fez um acerto gigante, pensando na temporada também. Não que seja obrigação, mas todos vocês estão meio trevosos no geral. Eu acho isso bem divertido. Mexeu com um tecido bastante complicado, que é a pelúcia, né. Faltou um pouquinho assim, de refinamento nesse detalhe dozilhosa aqui do lado. Talvez no alinhamento da barra da saia. Mas esse trabalho com as pregas que você fez na frente tá realmente muito interessante, parabéns. Agora, preciso falar sobre o seu plissado, principalmente na pelúcia. Você não deve jamais abandonar esse tipo de trabalho porque você faz com preciosidade. Então parabéns pelo seu talento, pelo seu trabalho. Sua roupa é você, porque você tava muito à vontade. Eu queria agradecer minha sogra Alda por ter me ensinado esse plissado bem fácil, assim, eu acho bem chique. Sadraki, quando você entrou, sua peça deu um grande destaque. Até olhando com as outras, ela é uma peça muito bonita. Vendo de perto, a gente viu um pouquinho de resíduo de cola quente, que de novo é difícil de trabalhar, a gente entende mais. Percebe-se que faltou um pouquinho de cuidado nessa parte. A gente consegue perceber que outras pessoas elevaram o nível trazendo uma peça completamente diferente. O que não foi o seu caso, que preferiu somente uma customização. Uma customização muito legal, muito bem feita. Mas lembra que é uma competição. Achei super interessante. Muitos de vocês esqueceram da parte de trás, que é exatamente onde as pessoas nos observam. Então, precisava ter colocado um pouco atrás. A ideia dos chifrinhos eu também adorei, porque a gente tá vendo isso de várias temporadas pra cá de moda, as orelhinhas e elementos na cabeça. Eu só acho que ele ficou um pouco grande demais. Pensei uma hora lá, falei assim, eu vou fazer nas costas. Mas aí não deu tempo. Eu falei, vai assim mesmo no trucão. Gostei! Gostei! Poderia ter entregado mais? Poderia! Só que tem toda essa questão, né. Hilary, você conseguiu fazer o que a prova pedia. Você customizou, você transformou a peça, né. Eu sei que tem um trauma aí de um chapéu que sempre bate na sua cabeça. Mas você talvez tenha deixado de contar algumas histórias sobre a sua roupa quando você andou no palco. O fato da sua choker ser parte do cinto, você não comentou. A gente ficou na dúvida se o excesso de cola quente fazia parte de uma linguagem. Ou se só era, meu Deus, esqueci de arrancar. A tua peça é utilizável, a sua peça fica linda em você, representa você também. Talvez passar uma cola quente na base da saia, um pouco mal cortada, seria algo maravilhoso. E como o Arlindo falou, talvez ter trabalhado um pouco na parte de trás, né, que é importante. Mas você conseguiu fazer, parabéns. Hilary, quando você começou a colocar a cola quente na roupa, eu falei, o que é que ela vai colocar em cima? Você não colocou nada. E aí quando você chegou aqui, que eu olhei, eu falei assim, vai falar da teia de aranha. E faltou um detalhe muito importante na sua apresentação aqui pra gente, você colocar a mão no bolso. Traz uma utilidade, isso traz um toque de vida real. Então quando você for pensar numa roupa, assim como o Sadrack também, pensa na parte de trás, pensa no acabamento. Isso traz um valor agregado muito grande, tanto criativo quanto de custo. Eu usaria a bolsa da Paloma. Também, minha filha. Sem dúvida nenhuma. Também não tá, né, vou conversar. Jade, você pegou uma das peças que eu considero das mais difíceis. Afinal, tava lá no final do leilão, né, o shortinho. Foi realmente bem complicado. O que você tentou fazer com ele de aplicação aqui no top, não veio, não dá um efeito tão legal. Também o detalhe aqui do pescoço, eu acho que não vem tanto. É uma proposta que você mesmo disse que não queria só customizar os shorts. Porque você achou que seria básico demais, sei lá. Às vezes, era melhor ter ido por esse caminho devido ao pouco tempo que você tinha. Quando você entrou aqui, eu falei menina, tira esse cabelo, porque a gente quer ver sua roupa. Mas o seu cabelo cobria tudo que você criou. Esse cone, esse tipo de busto, seria um top? Ou seria tipo uma orelhinha, inspiração pra alguma coisa? É o top mesmo. É um top, né? Eu deixei realmente pra que ficasse para os peitos. Acho que a grande questão, Jade, é que a peça desapareceu, né. Então acho que acabou não sendo nenhum upcycling, nenhuma customização. Ela simplesmente sumiu. A gente não consegue ver. Então acho que, pelo menos pra gente, é uma principal questão com o seu look. Eu realmente não tinha nem como me defender. Dakota também fez uma escolha inteligente de ir pra uma zona de segurança pelo pouco tempo que você tinha. Eu senti um pouco de falta de ter um pouco mais de elementos na regata que foi a peça escolhida. Mas quando você trouxe o acessório, trouxe muito bem feito. Não tem excesso de cola quente, os spikes são simétricos. Assumiu a simetria das faixas. Então, no final das contas, funcionou. Foi muito impactante pra mim. Principalmente porque você tinha 30 minutos. Então criar todos esses elementos e principalmente estar coerente dentro de uma imagem isso pra mim vale mais do que qualquer coisa. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Eu ouvi dos jurados que eu tomei decisões inteligentes e que não tava horrível. Não tinha manso de cola, que tinha umas colagens simétricas. Então eu fico orgulhosa de não ter sido horrível. Porque tinha todas as possibilidades de fazer algo pavoroso. De destaques positivos, com bons trabalhos, temos… Ju Barbosa, Paloma Tamires, Sara Vica e o El Silva. Foram quatro trabalhos, assim, que hoje nos impressionaram bastante. E vocês já souberam os motivos aqui. Paloma e Ju, deem um passo pra frente. Vocês foram as melhores de hoje, parabéns. Trabalhos impecáveis, questão de acabamento. Muito dentro do que a gente pediu, né. A Paloma foi até um pouquinho além ali, fez de uma saia, uma bolsa. Mas dentro do que a gente pediu, realmente foram trabalhos muito completos. Justo. Existe a criatividade, né. Eu gosto muito que a Ju pegou uma calça skinny e transformou numa boca de sino. Eu jamais imaginava que isso seria possível. Bem, eu imaginava, porque a gente viveu lá a primeira temporada. Ela sabe o que ela é capaz, né. Isso é verdade. Já a Paloma, eu tô surpreso, porque ela evoluiu demais o trabalho dela. Na segunda temporada, você mesmo falou que você sempre ficava no quase lá, quase lá. E aqui, a gente tá vendo uma Paloma muito profissional, muito focada. E com um trabalho técnico indiscutível. Cinco anos, né, dá pra melhorar. É… Quem vence o leilão do Do It Yourself, essa novidade que a gente trouxe pro Corrida das Blogueiras, é você. Paloma. É você, Paloma. Gente, salva pela bolsetinha, tá? Pela bolsetinha, olha aí como ela é! Eu vi a calça da Ju. Mas eu pensei, eu falei… Nossa, a gente não traz pra mim. Eu fiz um babado todo diferente aqui. Nem eu sabia que eu sabia fazer isso. Mas na hora veio assim, ó… Não é boa não, ela adora uma bocidez. Mas Ju, parabéns também. Ficou incrível, ficou impecável. Eu acho que você trouxe pra gente… Como o Fih disse, não era uma novidade. Você trouxe já o que você sabe fazer muito bem. E a gente também tá tão impressionado quanto. Parabéns. Parabéns, Ju. Parabéns pras duas, tá? Paloma, você vence. Você não pode ser votada hoje. Ah, que bom. Tá bom? Então acho forte. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Foi por muito pouquinho. Mas eu não tenho nem como ficar brava. Porque assim, eu achei muito boa também a bolsa da Paloma. Só espero que não votem em mim hoje de novo, né. Porque senão, não vai adiantar nada o meu trabalho. Senão você vai fazer o quê? Vai bater? Já de morgue. Vá, mulher. Fala o que você ia fazer, senão eu vou quebrar ele. Vocês são os destaques negativos dessa semana. E aí, a gente vai colocar, dentre os três, dois diretos no flop. Eu vou ter que pegar meu revólver, que está lá, guardado. Gente, de acordo com as considerações, já de hoje, você tá direto no flop. É, Azazinho. Já veio pela cara do Choro dando depoimento. Tudo bem. A Vini não vai direto pro flop. O quê? Mentira. Gente, não acredito que eu não fui direto pro flop. Agora vocês votam e a gente decide o flop final daqui a pouco. Mas vai agora pela votação. Trancada que não passa nem Wi-Fi. Porque na hora que eu puder ser votada, eu tenho até um pouco de medo… Pois é, ganhou duas consecutivas. Estratégicamente… A pessoa que foi vencedora de duas provas seguidas, acho que ela seria novo. Logo no início. Interessante a ser votada. Eu acho que tem o risco das pessoas votarem em mim de novo. O que eu torço é que dessa vez, votem mais pela questão da prova. Mas também, se votarem por uma questão de, tipo, ameaça da prova, daí talvez eu seja o alvo. Então, assim… Ela acha… Agora é a nova favoreça. Eu acho que ele também tava entre as críticas, porque eu gosto muito dele. Mas realmente, é por causa disso mesmo. Pra feijos! Eu ainda não sei o que aconteceu com a minha calcinha da terceira temporada, então… Bom, eu tô votando nela, porque na verdade eu achei que ela faria parte também dos destaques negativos. Eu achei o acabamento daquela cola quente bem feio. E eu achei bastante que ela ia estar nos destaques negativos junto com a gente. Ah, mulher… Pelo amor de Deus, né? Ela… Ela tinha muito bom. Vou votar na Vini, porque de todas nós que ficamos no safe, o dela é a peça mais mal acabada… Vini, é uma carinha do lado, é? Vini, é uma carinha do lado. Então, por conta do restante… Vini, é uma carinha do que você tem. Se tá um pouco melhor, eu tô votando nela. Vou votar na Natália, porque nós fomos mediano. Então, acho que é justo a gente votar ali entre si. Meu voto é no Vini Freire, porque aquele acabamento tá péssimo. Eu não acho justo com outros participantes. E ela não votou da Vini de jeito nenhum. Eu ainda vou manter essa estratégia de votar em quem realmente ficou com um trabalho assim, ruim. Eu estou votando na Vini Freire, porque ela foi uma das pessoas que foi apontada como destaque negativo. Então, eu acho justo votar nela, porque de acordo com a prova, ela foi pior. Vou votar no Vini por causa do resultado da prova, que não foi os melhores, né, e por isso que eu vou votar nele. Eu vou continuar com o mesmo estilo de voto da semana passada, pensando no resultado da prova. Hoje, eu vou na Vini por conta do resultado mesmo da peça, que não ficou muito legal. Decidão no ar. Eu falei que seria maduro o suficiente pra levar o jogo em consideração, e não o que aconteceu na semana anterior. Realmente, Vini entregou um look que não foi bem avaliado pelos jurados. E eu concordo com os jurados, e seja o que o universo quiser. É, isso aí, eu tenho que ver. Tem que votar nele. Eu acho que a maioria da galera vai, mas eu tô ainda pensando estrategicamente. Talvez se eu tivesse aqui numa outra posição, podendo ser votada, eu votasse no Vini pra tentar me tirar do flop. Eita, meu amor, rivalidade entre os favoritos. O resultado da votação, a Jade e a Luna já estão no flop. É, é pedaço, né? Quem vai pro flop junto com elas… É você mesmo. É você. É eu? Eu? Vini, você foi a mais votada de hoje, então vocês três estão no flop, tá? As três ficam aqui no palco, o restante do elenco pode aguardar no lounge. Eu já tô doido. As nossas participantes ainda têm uma oportunidade de continuar na Corrida das Blogueiras. E essa oportunidade tá na nossa prova, Creamy de la Creamy by Dona Creamy. Eu já amei desse nome, tá? Mais ainda, porque nós teremos uma participação ilustre. A marca brasileira de dermocosméticos que está completando cinco anos de existência agora em novembro. A Creamy! Inclusive, gente, o Jardel, que é creator, parceiro da… Olha! Jardel! O maior fandom de skin care do Brasil. Olha aí, Jardel! Vai nos ajudar aqui a explicar mais sobre a marca e os produtos… Jardel, manda mais mimos! Vamos usar nessa prova do flop. Pode entrar, Jardel. Ele arrasa! Bem-vindo! Jardel, manda mais cremes! O que é isso na boca deles? Hoje, as nossas participantes precisam criar um vídeo de rotina de skin care divertido, criativo, que nos deixe presos aí, né, entretidos… Rolou um… Deve ter rolado mais… Conta mais pra gente, Jardel, sobre esses produtos. Claro, vamos lá. A Creamy Skin Care completa cinco anos como sendo a marca de skin care mais queridinha do Brasil. Suas fórmulas possuem alta tecnologia com ativos cientificamente comprovados. Sem contar as embalagens, que além de serem ícones do pop nacional também foram desenvolvidas para conservar e potencializar seus resultados na rotina de skin care do Brasil. Jardel é o top… Toda blogueira precisa seguir uma rotina de pré-make. Afinal, esses produtos podem ajudar na melhora da nossa pele. E foi pensando em democratizar os cuidados para os tipos de pele que a Creamy foi criada. Hoje, vocês vão trabalhar com cinco produtos essenciais para a rotina pré-make. O Serum de Niacinamide, que ajuda na recuperação da barreira cutânea. Eu amo! O Hidratante Calming Cream, que além de hidratar a calma. O Eye Cream, que é um tratamento completo para olheiras e linhas finas na região dos olhos. Vamos fichicar só a skin care. Não, ele usa outros tratamentos. Não, ele usa outros tratamentos. E o Lip Balm, que além de hidratar, auxilia no aumento do volume dos lábios. Cada um com sua propriedade vai te ajudar a ter uma pele mais bonita e saudável E ele posta que usa, ele posta que usa essas coisas. Isso, bora cuidar da pele. Mas plástica… plástica acho que não, hein. Isso, o cabelo tá em dia. Tirar a maquiagem aqui, lascou. Ah, tá nada, eles são bonitos, gente. Inclusive, você é uma boa inspiração nos vídeos mesmo, diz que quer. Pois é, menina, eu tô quase nos 40, né. Então tá quase. Então, ó, se inspirem mesmo. Você vê que Creamy dá o resultado, né, gente. Dá o resultado comprovado aqui. Eu também, já tô quase nos 50. Os critérios de avaliação são, gente, desenvoltura, atenção ao briefing e resultado final do vídeo. É, meu amor. Lembrando que… 40 anos, não, né, gente. 40, ele falou quase nos 40, deve ser 38. É uma coisa assim. Mas já dá… O interessante é isso. Quando a pessoa tem a pele boa, assim, tá bem, né, ela gosta até de falar a idade. Ah, eu tenho quase 60 anos. Mas agora, quando a pessoa já tá acabada, a pessoa fica meio assim. Essas informações de Creamy estarão no briefing que será entregue a vocês. Ainda não é o fim, gente. Eu gosto de falar, eu tenho 50. 45 minutos no total pra vocês criarem esse vídeo pra gente. Eu achei que ia ser DIY, eu já tava desesperada, porque meus peças não iam aguentar. Mas como é um vídeo de skincare, eu fiquei um pouco mais animada. Até porque eu tô precisando, já que eu chorei tanto que a minha maquiagem inteira saiu. Eu tô com a esperança de que vai dar bom. Eu adorei, eu já fiz um vídeo parecido no meu canal. Vídeo de rotina de skincare. A Luna comentou lá embaixo que ela nunca fez nada parecido. A Jade, eu não sei. Então, eu acho que tem uma pequena vantagem. A Vini já tem vantagem. Ó, a Vini, eu acho que a Vini vai virar flop killer. Desivar vários flop e se safar. Na Cuba, a Vanessa já dizia que tinha 30. Então, só fazer as contas. Eu tinha 29, fiz 30, 35. Não, não tô segura. A prova do flop é bem fora da minha zona de conforto. Eu nunca fiz um vídeo de skincare na minha vida. Então, eu tô um pouco tremendo na base, sabe? Pensei no máximo 25 minutos pra gravação e 20 minutos pra edição. E eu me sinto uma fracassada. Tenho 35 anos e fracassei. Exitosamente. Eu começo com o Niacinamide B Complex 20%. Ele reduz e controla a oleosidade excessiva, diminuindo… Namora comigo logo, Vanessa. Amiga. A gente tem que esperar uma outra agora. Não sei. Quem é você? Mas eu vou escrever em tópicos as ideias principais do que eu quero falar de cada produto. Não, eu também não vou namorar com qualquer um assim, não. Eu tô desesperada. Ele é um produto de hidratação. Que ele hidrata, enquanto a calma a pele sensibilizada. Todos os produtos são indicados para… What? Os produtos da Creamy estão indicados… O pessoal sempre grava já direto falando na hora. E eu pensei, elas duas vão fazer isso. Eu vou esperar gravar todos os meus takes sem som e depois dublar por cima. É melhor, é melhor. E esse negócio de narrado é muito mais fácil narrar. Porque quando a gente fala assim, ai, todo esse negócio… A gente tem que decorar. Porque a gente tem que olhar direto para a câmera. Então, decorar é difícil. Narrar, você fica lendo e narra. É uma coisa mais fácil do mundo. É um truque muito esperto. Quer dizer, todo mundo sabe que é mais fácil. E eu tenho problemas de decorar texto. Eu prefiro narrar. Ele tem essa textura de gel creme que absorve rapidinho. Posso gravar rapidinho aqui? Pode, Diva. É porque fica saindo o auzo dela, né? Essa é a minha rotina de skincare. Se você gostou dos produtos, todos eles vão estar no link. Aqui na descrição. O que foi ótimo, porque elas já estavam completamente em silêncio. Era o que eu precisava pra fazer uma dublagem. E também, assim, acaba que eu consigo desenrolar melhor. E ter uns takes mais dinâmicos. Creamy tá completando cinco anos de existência. E eles têm o objetivo de democratizar skincare nesse país. E me mandaram uns mimosinhos. Então, bora testar. Amei. Também, toda uma entonação bem alegre, bem animada. Nossa, nossa, nossa. Ih, ela já tá derrotista. Ah, a Luna já tá derrotista. Tranquila que o alívio é ra... Eita, porra. Ih, mulher, já chora. Finalizando os áudios do meu vídeo. Agora é só chorar. E a Luna começou, acho que tem uma crise ali. Ela deu uma desesperada. E aí o áudio vai ficar com o choro da Luna. Vai atrapalhando. Mulher, você dá pra chorar na sua casa? Dá pra chorar no banheiro, amiga? Porque eu tô gravando. Vai lá, sai. Vai chorar no banheiro. Fala isso. Eu ia falar isso. Quer chorar? Vá pro banheiro. Chora lá. Vá pra sua casa. Eu tô gravando. Não me atrapalha, não. É uma coisa, né? Só que aí ela começou, tipo... A fazer escândalo. Sente isso pra fora. Com efeito pump, volumizador dos lábios, mas sem irritar. Deus, não ainda tenho. Mas sem irritar. Mas sem irritar só, ela tá fazendo de propósito, sabe? Olha a cara dela olhando pra mim. Mulher, você quer motivo pra chorar? Agora eu vou te dar motivo. Vai dar só um cartetão assim nela. Poxa, tipo, ali a gente tem que ter companheirismo. Eu acho que é um jogo que, claro, todo mundo tá competindo entre si. Ah, gente. Ele não sabe chorar silêncio, não? Aprenda a chorar. Que choro é esse? Para! Esse choro aí é choro... Cinematográfico. Choro de... Cinematográfico. Esse é um choro muito teatral. Dramático. Não, meu amor. Eu, quando eu choro, eu choro só assim. Faço a carinha feia. E pronto. Sem... Sem emitições. Mas eu acho que a gente não precisa deixar de lado isso, sabe? A gente consegue, tipo, equilibrar. Obrigada, Creamy. Um beijo, gente. Bora dar um close de gostosa. Hidratada. E eu senti que foi muito, assim, pontual o momento em que eu tava, tipo, falando ali uns momentos importantes do briefing e ela, tipo, botar tanto isso pra fora. Sendo que quando ela entrou na prova, ela tava, tipo, muito tranquila. É isso. Vocês ganharam. É, minha filha. É isso aí. A Jade já catou a argilosidade. Já catou a malícia nela. Que ela não tá ali chorando, assim, ablando toda a toa, não. Ela tá querendo me atrapalhar, Jade. É, minha filha. Ai, não vem com essa, não. Se eu fosse a Jade... Só... Não sei nem como eu falo isso. Ela queria o quê? Ela queria o quê? Um abraço? Ela foi andando assim... Ainda bem... Amei que ninguém... Nem deu... Todo mundo assim... Todo mundo ali, só. E ela... Ai, ai... Amei que ignoraram. Eu preciso pensar em mim primeiro. Nos últimos dois minutos, ela chorou muito. E ela disse que o vídeo dela inteiro ficou sem áudio. Eu ia fazer ela chorar mais. É, gata. Aqui é só as melhores que mantém. É fazer chorar mais. Bom, eu fiz um vídeo narrado por cima. É fazer ela desidratar! Tá! Gravei como é a textura dele, gravei mostrando na pele. Porém, o último, que é o da boca, ficou sem o áudio. Eu entreguei um vídeo sem áudio. É fazer ela chorar de verdade! Eu espero que ela não tenha feito de propósito pra me atrapalhar. Porque senão eu vou ficar muito puta. Será que ela vai dizer que foi de propósito? Talvez eu tenha que perguntar no áudio mesmo. Pois sim, de propósito. E eu sinto muito mesmo. Eu não queria prejudicar as meninas. Vai falar assim… Claro que não, né, mulher. Você tem que tirar suas conclusões. Começando pela publi da Jade. Tire a conclusão de que ela foi… É, mas eu não gostei dessa iluminação. Não, gata. Essa iluminação… Tá muito estourada. Estouradíssima. Compraste muito… Tinha que ter diminuído um pouquinho a iluminação, né. Que pode ser um tratamento de uno ou noturno. Olha só essa textura já toda gostosinha. Eita, tá nervosa. E é pra todes. Todos esses tipos de peles, até as mães sensíveis. Todes… Todes. Controla a oleosidade excessiva, diminui a acne. Evita o surgimento de cravo, espinha. E vocês sabem que maquiagem é babado, né? Cria tudo. Eu já fui uma própria critéria mesmo. Uniformiza tanto a textura e o tom da pele, clareando as manchas que você vai parecer uma bundinha de bebê. O próximo é o Calming Cream. Que hidrata enquanto acalma a pele sensibilizada. E no caso, eu tô muito porque eu chorei horrores. Aêêê! Fica tranquilo, gata, que o alívio é rápido e duradouro. Em caso de vermelhidão, ardência, coceira… Ele tem uma hidratação leve e não oleosa. É uma textura assim de gel creme, bem rapidinha. Ah, ela é toda softzinha. Não vou estar ressecada. Uma blogueira nesse apocalipse tem que estar com hidratação em dia. Quem vê essa carinha, nem imagina que mora em São Paulo. Próximo é o Eye Cream. Para a região dos olhos. Proporciona firmeza e redução da flacidez. Eu tenho. As olhadinhas, as rugas finas. Além de regular a coloração da pele. E atenuar a coloração escura das olheiras pra você. Bata bem essa quantidade toda, não, né. O uso é diurno e noturno, meu amor. Vai sem preocupação, se joga. Quem vê esses olhinhos de blogueira, daqui a pouco nem vai pensar que chorou três litros de água. Peraí, gente. Momento de pausa aqui. Muita atenção no QG. Porque essa blogueira precisa prender o cabelo e mostrar o que importa de verdade. Prêmio tem 100% da nossa atenção. O próximo é o protetor solar. E é meu favoritinho. Ele tem um toque seco e um efeito mate. É uma fórmula inovadora, né. Com uma rápida absorção. Além de ser resistente à água e ao suor. Que no caso, preciso muito. E uniformiza o tom da pele. Não arde os olhos. Olha, eu testei porque, né. Chorei horrores e não ardeu nada. Chorei. Mas ela tá nesse chorei. Tô triste. Acabei. Para. De se vitimizar. Mas é isso aí mesmo. A gente tem que... Acontece que ficou repetitivo, né. Chorei horrores. Chorei horrores. Ficou meio assim... Parece eu. Você é assim. É, meu amor. Eu já abro a live e falo. Gente, tô com depressão. É... Tô com depressão. Ansiedade. Ah, mas eu faço isso. Mas eu faço isso porque eu tô com depressão. É, talvez ela até tenha se inspirado em mim. Porque a gente se segue. Ela vê meus conteúdos. Então, é isso aí, Jade. Tem que falar mesmo. Que chorou mesmo. Porque isso traz o público pra ter empatia com você. Tá verdade. Chorou muito. Pra você que fica falando que não precisa passar protetor porque não sai de casa. Pelo menos você não chora. É, eu não choro. Eu sofro a gripe. Mas fica tranquila que a proteção é também contra a luz azul. Uma leve lágrima. E não contém ingredientes que agritem a biodiversidade marinha. É que eu não gravo chorando, né. Por último, temos o lip balm. Um efeito... Gente, olha aqui como eu tô chorando. Eu não gravo. Mas sem irritar. Olha essa boca toda ressecada, garoto. Mas fica tranquila, que preenche as linhas verticais. Conhecidas ali como códigos de barras. Tipo a boca da Lorelai Fox. Tem uma alta hidratação, mas sem deixar o aspecto pegajoso. Olha esse bocão! Ela brinca, tá brincando. Ouviu, Diva Depressão? Creme de la Creme é poder, segurança e realização. Então deixa eu voltar, galerinha. Que eu ainda tenho muita blogueira pra desbancar. Creme, muito obrigada pelos produtinhos. Manda mais! Beijinho, gente! Tchau! Desbancou. Agora vamos para o vídeo da Luna. A Luna… Vocês já viram uma drag sem make? Pois é, a situação costuma ser meio precária. Porque a gente se doa muito pela arte. E uma coisa que eu aprendi é que pra gente ficar bonita a gente tem que cuidar de quem tá por trás da drag também. E é por isso que hoje eu vou fazer minha rotina de skincare pré-make aqui. Com os produtos da Creme de la Creme, a marca Creme. Vou começar aplicando o primeiro passo… Ah tá, tá indo bem. Que ele é tanto de U que é o Niacinamide B Complex 20%. Esse produto é indicado pra todos os tipos de pele. Inclusive as mais sensíveis, que é o caso da minha… Ai, que imbecil. Ah, mais esse silêncio. É. É. Queen. Textura. Ah, esse eu gostei. Pior que eu tô gostando. A arte tá bonitinha. Cadê o áudio? E esse áudio ficou assim, é? Ah, não tem áudio. Eu rindo. Cadê a mulher? Você tava toda chorosa, não sei. Ela já aceitou, já que… já foi pra casa, mas… rir assim na frente dos jurados e todo esse negócio aí é… é um desrespeito. E eles vão… acho que ela vai levar uma pizza. Quero ver ela levar uma pizza. Tem que levar. Ai, que depressão. É rir pra não chorar. Olha… Me impressiona a Luna achar graça, né, no resultado. Não, é triste. Sim, isso é uma coisa impressionante. Vamos ver o vídeo da Vini? Oi, oi, manas. Vini Freire aqui. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer meu skincare depois de uma rotina de make pesada. E para isso eu trouxe os produtos de cream. Bom… Verdade, não pode você nem saber. Pois é, eu tô vendo aqui agora. Mas é uma coisa meio óbvia também, né? Tem que dar uns porros, porque é foco de respeito. Ficar rindo, assim, de um… que fez um trabalho ruim, ficar zombando de fazer uma… entregar uma porcaria? Não, né? E é isso aí, você vê. Agora, olha aí, a Vini tá indo bem. Os produtos que vou usar estão aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da minha rotina de skincare. Como eu faço pra ter uma pele linda, bonita e saudável. Bom, eu começo com o Niacinamide B Complex 20%. Não ficou mudo, mostra. Mostra. E ele é indicado pra todos os tipos de pele, inclusive aquelas mais sensíveis. Bom, ele reduz e controla a oleosidade excessiva da pele… Ganhou! Porque eu tenho algumas, às vezes é babado. E ele também evita o surgimento de cravos e espinhas. Bom, logo depois eu uso o Calming Cream, que ele é um produto de hidratação. Que ele hidrata enquanto a calma a pele sensibilizada. É um alívio rápido e duradouro em caso de vermelhidão… Bocão, né. Bocão, né. Ardências e coceira. Além de promover uma hidratação leve… Preenchimento. Porém, ela não é oleosa e em textura gel creme de rápida absorção. É assim, babado de lácteos. Eu já tô querendo aumentar a minha boca. Eye Cream, que ele é pra área dos olhos. Bom, ele proporciona firmeza e ele reduz a facidez da pele. O ruim é que vaza o áudio, né. Mas não tem muito o que fazer. Ele tem toque seco, coisa que eu amo. Porque eu odeio ficar oleosa. Poderiam colocar uma música, se por… Colocar uma música de fundo. Mas eu não sei se teria como fazer. Aí daria muito trabalho. Ia perder muito tempo também. Colocar uma música de fundo, se uma coisinha. Né. E ele… Além de ter rápida absorção. Ele também é resistente à água e ao suor. Uniformiza o tom da pele… Eita. Parou aqui. Espera aí. É o som… Parou ali o som ou parou aqui no meu headset? Parou aqui. O que aconteceu? Vai. Parou lá. Parou lá. Eu acho que era o meu headset, gente. Além de ter rápida absorção… Eu caí nesse… Ele também é resistente à água e ao suor. Uniformiza… Já aconteceu isso mais uma vez, ó. É porque não tá saindo o som… Que não tá saindo o som do estúdio. Eita. Eu falando… Nossa, ela vai ganhar. Gente, é pior que assim… É… A Jade já saiu… Já se salvou… Agora fica difícil. E é isso, gente… É… Mas entre ela e a drag lá… A Luna fez pior, né? Essa é a minha rotina de skincare. Se você gostou dos produtos, todos eles vão estar no link aqui na descrição. Então clica em todos… E é isso, gente. E a gente vira já pra ter uma rotina de skincare assim como eu. E é isso, gente. Um big beijão e até o próximo vídeo. Enquanto a gente decide o resultado desse flop com as nossas juradas, os competidores já foram agora para o lounge das blogueiras. E tá rolando choro, tá rolando desabafo. Mas tem umas farpas lá também, gente. Lembrando que é toda quinta-feira, às 20h, no canal Dica Depressão. Pois é, vamos rodar um spoilerzinho pra dar aquele gostinho pra vocês? Vamos começar a votar pra afinidade? Quem foi o arrombado que votou em mim? Gata, eu votei em você. Você votou em mim? Votei em você. Por quê? Você tá com negócio comigo, né, menina? Eu sinto, dessa vez, que você tá muito mais agressiva. Mas eu sinto que não é tão genuíno. Se você entrega o que você entrega, então entrega. Você viu a prova principal? Você viu a prova do flop? Desculpa. Mas a gente vê se as redes sociais faz propaganda pra refrigerante, chiclete, marca de cabelo, coisa de eletrodoméstica, um monte de coisa. Você não vai morrer de fome, amiga. Para de surtar. Bom, vamos por ordem dos fatores aí, né, Fih? É, impressionantemente… Aliás, a gente nem fica tão impressionado assim, porque a gente sabe que ela entrega bastante. Jade, vídeo perfeito. Todas as entregas do cliente estavam presentes ali na sua gravação, na sua edição. Que também ficou bem bacana. E que sirva de gás aí, pra você entender que quando você tá calma e você respira… Quer dizer, não tão calma assim, né. Mas quando você se concentra, você sabe entregar o que a gente tá pedindo. E eu sei que a vitória te deixa lá em cima, mas a derrota te deixa lá embaixo. Mas tenta manter essa energia em cima, afinal, você sabe que você é incrível. Não se coloca pra baixo, não. A gente se vê na semana que vem, Jade. Por favor. Obrigado, viu? Tchau, amiga. Tchau, gente. Boa sorte. Posso falar uma coisa? Eu gostaria de pedir desculpa tanto a vocês, tanto com a Creamy, porque eu não consegui entregar o resultado completo. Olha, ela pedindo desculpa. Coisa que quem deveria fazer isso é a Luma, que riu. Não a Avene. A Avene meio que foi falar isso pra, talvez… Puxa. Não precisam ter noção. Principalmente a Luma. É que não é uma brincadeira, gente. Tá rodando, vocês estão rindo, sabe? Eu fiquei sem entender, de verdade. Porque lá no lounge, durante os depoimentos, vocês falam que é tão importante. Tá aqui, a Luna ressalta o quão importante é a corrida das blogueiras. Exato. E aí, diante de um resultado que não ficou bom, vocês começam a gargalhar no palco, como se fosse uma brincadeira que a gente estivesse fazendo. Eu me senti pessoalmente ofendido com isso. Então eu espero que numa próxima oportunidade, se tiver, Luna, um pouco mais de postura, sabe? Porque em respeito ao cliente, principalmente quem entrou aí, a Creamy, né é uma marca bacana, começar a rir do trabalho que você não entregou eu achei, assim, bem complicado. Eu primeiro. Mas aí fica a dica pra uma próxima oportunidade. Eu só ri. É isso. Não porque desprezo toda oportunidade aqui. É porque o meu surto já passou, sabe? Foi realmente uma crise de pânico que eu não tive controle durante a prova. Bom, tá tudo certo. Gente, hoje quem perde essa nova chance é você. Uma condição metal pra gente falar, né, dar desculpa. No próximo episódio de Corrida das Blogueiras… Mais uma prova nova na Corrida das Blogueiras. Cada semana no Nova Chance é um novo desafio e cada vez tá mais babado. Se tinha um momento que eu queria, assim, me destacar eu acho que agora é o meu momento. Eita! Agora a gente ia apresentar coisas. Que coisa mais difícil trabalhar em grupo. Olha o louco… Esse é um tópico sensível pra mim, porque é a minha maior insegurança. E a chance disso ficar ruim é bem grande. Olha, Carmen Miranda… Eu tenho tópicos sensíveis… Já saiu, já? Já saiu já os bastidores, o negócio? Ah, não. Esse aqui é bastidores dos bastidores. Não é o lauge. O lauge não saiu. O lauge sai só quinta-feira. É, gente. Tem que respeitar. No final de carrinho do controle o seu surto. Engula o surto. Sem ser o sinal… Ah, então surtei. Não, não é que ele engula. Vem aqui, você tá na frente do pessoal. Você tem que respeitar. É isso. Mas era a crise de pânico. Engula o pânico. Mas era a crise de surto. Engula o surto. Mas era a crise de riso. Engula o riso. Mas era a crise de crise. Engula a crise. Não tem babado.